A fé dessa gente é tanta, que a dor que essa gente sente, passou a doer na santa. A fé dessa gente é tanta, que a dor que essa gente sente, passou a doer na santa. Já aprendi voar, dentro de você, ancorar no espaço, ao sentir cansaço. Ossos da jornada Já aprendi viver, como vive no, um cacique arara, cultivando a aurora. Luz de sua tiara Eu amo você Terra minha amada Minha ocra, meu igu Minha casa Eu amo você Pérola azulada Conta no colar de Deus Pendurada Abenção minha mãe Já aprendi nadar em seu mar azul Adorar a água Adorar a água Homem, peixe e água Fonte do nada Já Já aprendi a ser Parte de você Respeitar a vida Respeitar a vida Em sua barriga Quantos mais Quantos mais vão aprender Eu amo você Eu amo você Terra minha amada Minha ocra, meu igu Minha casa Minha ocra, meu igu Eu amo você Pérola azulada Conta no colar de Deus Conta no colar de Deus Conta no colar de Deus Pendurada Configura Eu amo você Terra minha amada Minha ocra, meu igu Minha ocra, meu igu Pérola azulada, conta no colar de Deus, pendurada, a bênção minha mãe. Música Quem demarcou o chão pela primeira vez? Quem fez a escravidão, quem entronou os reis? Quem descobriu o grão, quem disse que era seu? Quem ensinou ao ladrão, será que morreu? Quem fez a religião, foi quem criou a guerra De quem é a razão, quando a razão erra? Erra Quem atirou primeiro, quem inventou os juros? Qual o primeiro pedreiro, qual o primeiro muro? Quem fez o primeiro pão, quem não dividiu? Quem inventou a prisão, será que nela dormiu? Quem fez a religião, foi quem criou a guerra De quem é a razão, quando a razão erra Erra Quem atirou primeiro, quem atirou primeiro, quem inventou os juros? Qual o primeiro pedreiro, qual o primeiro muro? Quem fez o primeiro pedreiro, quem fez o primeiro pão, quem não dividiu? Quem inventou a prisão, será que nela dormiu? Quem fez o primeiro pedreiro, qual o primeiro pedreiro, qual o primeiro pedreiro? Quem fez a religião Foi quem criou a guerra De quem é a razão quando a razão erra Não temos tudo Nem somos o nada Fiz o que fui capaz Você fez o que deu E tudo bem demais No tempo curto Na grana apertada Fizemos tanto amor Fiquei de um jeito seu Você que nem eu sou Perto do cinema O amor parece nada Perto da novela O amor parece nada Coisa tão pequena Cenas apagadas Mas, meu amor A vida é muito mais Dane-se a tela O filme, a novela Amores de verniz A gente é tão feliz Que não sai de cartaz Perto do cinema Perto do cinema O amor parece nada Perto da novela Perto da novela A novela A novela Amores de verniz A gente é tão feliz Que não sai de cartaz Não sai de cartaz A novela O amor é que não sai de cartaz Minha vida sempre foi Um transcorrer de nadas Um navegar sem vento Na terra parada Com os sóis em movimento Um adiar de tempo Na beira, na beira da estrada Tempo todo intermitente Acompanhar das horas Um escoar de dias Com noites de demora Um vazio de melodias Com pausas de alegria Pelas canções, pelas canções afora Infinito mar de medos Meu mundo miúdo Fora dessa miudeza O tudo mais do mundo Tanto mais o rio, a ponte A linha do horizonte Muito mais quero você Pra me mostrar a ponte Um escoa de� Infinito mar de medos, meu mundo miúdo Fora dessa miudeza, o todo mais do mundo Tanto mais o rio, a ponte, a linha do horizonte Muito mais quero você pra me mostrar a ponte Minha vida sem você é um transcorrer de nada Minha vida sem você é um transcorrer de nada Navegar sem vento na terra parada Com sóis em movimento, um adiar de tempo Na beira, na beira da estrada Música Era um pacto cigano Um desejo de menino Um amor de sangue e planos Por querências do destino Num domingo criei asas Com aquele passarinho Que chegou na nossa porta Procurando um novo ninho Andar andei por terra e mar O teu amor é o meu lugar Noutras paixões tentei morar O teu amor é o meu lugar Eu troquei a nossa casa Eu troquei a nossa casa Pelas pedras do caminho Percebi que acaba Quando me encontrei sozinho Vi no brilho de uma estrela Os teus olhos pequeninos Espiando a minha volta Espiando a minha volta O adeus do passado Andar andei por terra e mar O teu amor é o meu lugar Noutras paixões tentei morar O teu amor é o meu lugar Andar andei por terra e mar O teu amor é o meu lugar O teu amor é o meu lugar O teu amor é o meu lugar Andar andei por terra e mar O teu amor é o meu lugar Noutras paixões tentei morar O teu amor é o meu lugar O teu amor é o meu lugar Eu queria que você fosse Só por um momento O que sou te amando tanto Pra saber como é por dentro E você E você Já sendo eu Sentindo que aí Não iria acreditar Que existisse amor assim E você Iria saber como é Que um coração se sustenta Iria ver Que um sentimento é bonito assim Não se inventa Talvez sofresse um pouco Sentindo aquilo Sentindo aquilo que é meu Talvez me achasse louca Mas foi você quem me deu E esse amor Passaria noites sem sono Não iria mais falar Não iria mais falar Sentiria o abandono Mas não iria reclamar Saberia que perdeu Mas iria poder sonhar Mesmo você sendo eu Mesmo você sendo eu Só eu sei o que é te amar Iria saber como é Que um coração se sustenta Iria ver Que um sentimento bonito assim Não se inventa Talvez sofresse um pouco Sentindo aquilo que é meu Talvez me achasse louca Mas foi você quem me deu E esse amor Talvez me achasse louca Mas foi você quem me deu E esse amor Eu te amo 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 assim De um jeito arcaico Todo leigo ou meio laico Eu te amo assim Nada prosaico Por você eu sou capaz De entender Até piada em chinês Falar mandarim Mandar o resto pro fim E gargalhar em francês Fala pra mim Fala no meu ouvido Fala em latim Se é latu sesso ou não Ação escrito em mim Assim escrito paixão Será em esperanto Esperança Ilusão Ilusão Será em esperanto O você traduz em mar morto Todo o meu ser Todo o meu ser Sem querer traduzo O que falo O mar em você O você traduzo em mim O que jamais quis dizer Língua, minha língua É flor que tudo ama Língua na minha língua Você, meu idioma Fala pra mim, fala no meu ouvido Fala em latim, selato, senso ou não Passa escrito em mim assim, escrito paixão Será em esperanto, esperança, ilusão Por você traduzo em mar morto todo o meu ser Sem querer traduzo o que falo, mar em você Por você traduzo em mim o que jamais quis dizer Língua, minha língua É flor que tudo ama Língua na minha língua Você, meu idioma Língua, minha língua É flor que tudo ama Língua na minha língua Você, meu idioma Eu pareço apenas preocupada com o caos lá do outro lado Que aquece todo o mal Salvem do oceano as lágrimas pra terra O nosso amor se encerra bem antes do fim do ano O sol já canta a manha da chuva Na noite enclausurada Nas luzes dos faróis O coro canta as lágrimas carentes Do amor que ainda sente Mas que já está no final Oh, baby Eu quero que você coopere com a vida do planeta Nunca mais se esconda pela cauda de um cometa Oh, baby Baby Oh, baby O mundo tá perdido Com o sumiço do cupido Que eu flechei no tiro certo Pro gelo derreter Eu pareço apenas preocupada com o caos lá do outro lado Que aquece todo o mal O salvem do oceano as lágrimas pra terra O nosso amor se encerra bem antes do fim do ano O sol já canta a manha da chuva Na noite enclausurada Nas luzes dos faróis O coro canta as lágrimas carentes Do amor que ainda sente Mas que já está no final Oh, baby Eu quero que você coopere com a vida do planeta Nunca mais se esconda pela cauda de um cometa Oh, baby Baby Oh, baby O mundo tá perdido Com o sumiço do cupido Que eu flechei no tiro certo O gelo deve ter Oh, baby Eu quero que Você coopere com a vida do planeta Nunca mais se esconda pela cauda de um cometa Oh, baby Oh, baby Oh, baby O mundo tá perdido Com o sumiço do cupido Que eu flechei no tiro certo Pro gelo derreter Estrela do avor andado Lume em plena noite fria Tão serena em seu reinado Tem seu brilho redobrado Pela estrada é quem me guia Vim de longe do cerrado Flor na pele é ventania Trago um canto aventurado De quem chega sem cuidado No romper de um novo dia Dançar eu dancei Dançar me lancei Em rodopios montarias Sonhar eu sonhei Além o mar naveguei No raio de valentia Lua das marés Nasci retirante Sou bicho do mato Arcanjo dos regatos E constelações No sangue No sangue Vagar eu vaguei Por onde pensei Em água, pés, rancharia Voar eu vaguei Com azar cheguei Na terra onde renasceria Lua das marés Lua das marés Nasci retirante Sou bicho do mato Arcanjo Arcanjo dos regatos Arcanjo dos regatos E constelações No sangue Vagar eu vaguei Por onde pensei Em água, pés, rancharia Vagar eu vaguei Vagar eu vaguei Vagar eu vaguei Com azar cheguei Na terra onde renasceria Estrela do amor Estrela do amor Vagar eu vaguei Vagar eu vaguei Enfim Vagar eu vaguei 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 É o baque da porta do quarto De um filho ausente Que não voltou nunca mais Aqui quando o sol se levanta Essa gente levanta E entra nos castanhas A vida que leva essa gente Não é tão diferente Da vida dos seringais Por isso essa gente canta E o seu canto plangente Torna-se um canto de paz A fé dessa gente é tanta E a dor que ela sente Passa a doer na santa Que pega no ventre e senta Enquanto essa gente canta A fé dessa gente é tanta E a dor que ela sente Passa a doer na santa É a voz Que diz quando está descontente Que grita ao mundo seus as Que fala com testa desmente Que coa pelos castanhas A fé dessa gente é tanta Que a dor que essa gente sente Passou a doer na santa Passa a doer na santa A fé dessa gente é tanta Passa a doer na santa Que a dor que essa gente sente Passa a doer na santa Passa a doer na santa A fé dessa gente é tanta A fé dessa gente é tanta Que a dor que essa gente sente Passa a doer na santa Passa a doer na santa A fé dessa gente é tanta A fé dessa gente é tanta Que a dor que essa gente sente Passa a doer na santa 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 Obrigado.